Mais um mês acabou e se você me acompanha, você já sabe o que isso significa, né? Hora de conferir quais foram os produtos que eu mais gostei de usar nos últimos dias. Bora conferir? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila, tô aqui no YouTube pra tirar todas as suas dúvidas sobre automaquiagem. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, assim você não perde nada do que acontece por aqui. Compartilha esse vídeo e capricha no like, o seu joinha é muito importante. A gente tá quase chegando em 10 mil inscritos e o seu like ajuda demais a entregar esse vídeo pra mais pessoas, fazer com que mais pessoas conheçam o canal e assim a gente consegue bater essa meta de 10 mil inscritos mais rápido. Então eu conto muito, muito, muito com o seu like. E deixa eu te pedir só mais um favor, comenta aqui pra mim qual foi o produto que você mais gostou de usar agora no mês de março. Pode ser um produto de maquiagem, de cabelo, de skincare, enfim, se você não tiver produto, pode ser também um filme, um livro, uma série, qualquer coisa que você tenha gostado muito nesse mês. Deixa aqui pra mim o seu comentário e vamos começar. Por falar nisso, eu também vou dar dica de um filme que eu assisti nesse mês e que eu gostei bastante. Tenho certeza que você também vai gostar, então fica até o final do vídeo que vai valer a pena. Esse mês de março foi um mês muito louco pra mim, porque eu fui viajar, eu fiz um cruzeiro, inclusive os vlogs eu acredito que já começaram, então fica aqui de olho. Eu vou deixar a playlist aqui embaixo dos vlogs também, que estão bem legais. E aí eu vou falar de alguns produtos que eu levei pra lá, alguns produtos de maquiagem, que me ajudaram bastante a tornar a minha make por lá mais dinâmica, mais rápida. Começando por essa paletinha aqui, que é a paleta Show Your Glam, da coleção da Bruna Tavares com a Minnie. Essa paleta não é um lançamento, ela já tem mais de um ano, é da primeira coleção que a Bruna lançou com a Disney. Mas pra mim, é um dos melhores produtos que a Bruna já lançou com a Disney, porque é um produto multifuncional. E aí se você me acompanha, você sabe que eu sou assim, obcecada por produtos multifuncionais, porque a gente gosta de uma praticidade, né? Então aqui, por exemplo, você olha e você fala, bom, temos cores de blush e temos uma cor de iluminador. Mas a gente também tem cores aqui de sombra e dá pra criar muitas combinações. Dá pra fazer um olho cintilante, dá pra fazer um olho rosinha, dá pra jogar um branquinho ali, sabe? Dá pra fazer um olho só branquinho. E com isso daqui você consegue criar tudo. Você cria uma pele muito bonita, olhos muito bonitos, você consegue fazer uma maquiagem monocromática. Tem um espelhinho, que é um espelhinho legal, bom, ó, olha eu me vendo ali. Então é uma paleta muito boa. Eu sempre falo, olha, ainda bem, porque quando essa coleção lançou, tinha essa paleta, na verdade tem a paleta de pele e a paleta de olhos. E eu falei, eu vou escolher uma paleta. Ou eu compro a paleta de olhos, ou eu compro a paleta de pele. E eu optei por comprar a paleta de pele pensando nisso, na multifuncionalidade. E eu todo dia agradeço por ter tido esse pensamento, porque eu uso demais essa paleta, das duas formas. Eu uso demais essa paleta na pele, mas eu também uso muito a paleta nos olhos. E ela é demais. Eu indico realmente pra todo mundo, vale muito a pena. Tem essa versão aqui, que é a versão rosinha. Mas também tem uma versão terracota, com tons mais alaranjados, terracota. Então você consegue escolher a versão que mais combina com o seu subtom de pele, sabe? Então eu realmente sou apaixonada por essa paleta. Pra mim, como eu falei, é um dos melhores produtos que ela já lançou. Essa paleta foi premiada ano passado. Acho que não premiou o amor. Ainda dá pra encontrar essa paleta. Inclusive eu vou deixar um link aqui embaixo pra você comprar. E aí você já sabe, né? Se você for comprar algum dos produtos que eu mencionar aqui, compra pelo meu link. Porque aí eu ganho uma pequena comissão. Então você apoia muito o meu trabalho. Essa daqui, ó, juro, vale cada centavo. Mais um produtinho que eu levei pro meu cruzeiro, que eu usei bastante, foi esse dulzinho aqui, ó. Lip Mix da Mari Maria. Eu acho que quando foi lançado esse produto, eu até cheguei a colocar aqui nos meus favoritos do mês. Eu nunca deixei de usar, tá? Eu gosto bastante. Eu gosto muito dos produtos de lábios da Mari Maria. Eu sempre cito aqui no canal como um dos destaques da marca, né? Toda essa parte de lábios. Eu acho que a Mari arrasa muito nos batons. Eles são muito bons. O aplicador dos batons dela é um aplicador muito legal. Você consegue alcançar bem os cantinhos, sabe? As cores são muito bonitas. É um batom confortável. E o que eu acho de legal é porque aqui a gente tem dois produtos, né? Esse aqui que eu tenho é na cor Mush Nude. Que é um tonzinho mais terroso, que eu tenho gostado bastante de usar. O lápis é muito legal também. É um lápis mais gordinho, sabe? Então ele é fácil de usar. Eu me tornei a pessoa que não consegue mais aplicar um produto na boca sem fazer um contorno antes. Então eu preciso ter um lápis, uma lapiseira, alguma coisa pra desenhar, sabe? Ter esse aqui que faz ali a duplinha é muito legal, né? Porque fica monocromático. Mas nem sempre eu usei combinando, tá? Nem sempre eu usei lá no cruzeiro combinando. Então eu usei, por exemplo, só o lápis um dia. O batom com outro lápis. Então eu gostei de ter essa possibilidade aqui porque dá pra brincar. É um produto muito bacana. Eu sempre penso em comprar mais cores porque eu realmente gosto muito dos batons da Mari. E o lápis é muito fácil de usar, muito legal. Até quem tem dificuldade, até quem tá começando a aprender aí a fazer contorno labial, quem não tem o costume, vai se dar muito bem com esse lápis aqui. Eu queria que a Mari vendesse separado, sabe? Porque daí eu ia fazer a festa. De verdade mesmo. Porque, nossa, eu sou obcecada por produtos pra fazer o contorno labial. Mas é uma cor muito bonita. Eu usei, acho que, todos os dias. Porque são produtos... Se eu não tô enganada, deixa eu ver se aparece aqui, acho que não. Mas é um batom mate ou semi-mate. Mas eu sei que a duração dele é muito legal. A gente não tem necessidade de fazer retoque. Tanto o batom quanto o lápis. Então eu achava ótimo. Porque eu fazia a maquiagem. Aí eu saía do quarto ali, da cabine. Enfim, ia jantar. Eu comia, eu bebia. Eu ia pra festa. E eu tava com a boca bonita, contorno bonitinho. A boca desenhadinha. O batom intacto. Então é uma coisa que pra mim faz muita diferença. Eu não gosto de ficar retocando o batom toda hora, sabe? Então é um produto que também vale muito a pena. A Mari comentou recentemente que o batom creamy mate, não é esse aqui. Mas que o batom creamy mate vai ser reformulado agora, né? Agora que ela tá com o laboratório próprio da marca. Enfim, quem sabe a gente tem novidades aí do Lip Mix. Vamos aguardar, né? Mas eu sou apaixonada. Outro produto pros lábios, inclusive, é o que eu estou usando. Porque, assim, acho que eu já devo ter falado várias vezes aqui no meu quadro de favoritos do mês. Mas eu, de verdade, não sei mais viver sem ele. Acho que desde o dia que ele foi lançado, eu não sei viver sem ele. Que é o BT Creamy Oil da Bruna Tavares. Esse aqui é um que se eu pudesse, eu teria todas as cores. Inclusive, ai, eu ia amar tanto se a Bruna me mandasse todas as cores. Juro. Eu ia ficar eternamente agradecida se eu recebesse todas as cores. Porque eu sou obcecada por esse produto. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia gostar tanto de um Lip Oil. Porque ele não deixa de ser, né? Um Lip Oil. Mas ele é tão confortável na boca. Eu sei que tem muita gente que não gosta, tá? Eu já recebi comentários de pessoas falando que não gostam. Que parece que você tá com frango frito. Mas, ó, eu não acho que eu tô com frango frito. Na minha boca, pelo menos, ele fica muito confortável. É uma sensação muito gostosa. E eu amo. A boca fica hidratada de uma forma gostosa. Que eu me sinto bem. E eu amo. Eu amo essa corzinha aqui, que é a Cupcake. Juro. Ai, eu amo tanto esse produto. Eu levei pro cruzeiro. Quando eu tava com preguiça de passar o Lip Mix. Ou no dia a dia, né? Que eu não queria ficar com o batom muito forte. Porque o batom da Mari, ele já tem a cor um pouquinho mais forte. Do que o BT Cream Oil. Tá vendo? Então, quando eu queria só uma coisinha mesmo assim, ó. Eu passava o BT Cream Oil e ficava perfeito. Eu usei alguns dias da noite também. E ficou ótimo, maravilhoso. Ele tem uma duração bacana. Mas, se você quiser ficar com aquele brilho. Bonito, né? Que ele deixa. Aí, é legal você ir retocando. Pra ele ficar mais cremoso, bonito, né? Mas, às vezes, eu não retoco, tá? Às vezes, eu passo. Porque a gente sente, ó. Hum. A gente continua sentindo a boca hidratada, sabe? Então, é um produto que, nossa. Eu amo. Eu não tenho um dia que eu não pense assim. Ai, acho que eu vou comprar mais uma cor. Mais duas. Mais três. Porque eu queria ter todas. Pena que não dá pra gente ter tudo na vida, né? Mas, essa daqui é a minha preferida. A Cupcake. Eu tenho a Cupcake e a Macaroon. Mas, a Cupcake é, sem sombra de dúvidas, a minha preferida. Pra onde eu vou, eu levo, tá? Porque eu realmente amo. E aí, eu comentei que eu me tornei a pessoa que não sabe mais viver sem um produto pra fazer o contorno labial, né? E, nesse mês, a gente teve, assim, um lançamento que eu tava aguardando. Nossa, mas como eu tava esperando esse lançamento, que foi o BT Lip Shape da Bruna Tavares. A resenha já saiu, vou deixar aqui embaixo pra você conferir. E eu queria tanto, mas tanto, mas tanto testar. E eu posso dizer que a Bruna arrasou, viu? Eu estou usando aqui a lapiseira. E a minha cor preferida foi essa daqui, que é a Rose Brown. Inclusive, combinação que eu tô usando e amando. Tô usando praticamente todos os dias, que é o BT Lip Shape Rose Brown. E o BT Creamy Oil na cor Cupcake. A Bruna falou que ela pensou em uma cor de BT Lip Shape pra cada cor de BT Creamy Oil. Eu acho que não é a cor mais indicada, é essa daqui, pro Rose Brown. Mas é a cor que eu tenho e eu tenho gostado bastante dessa combinação. Essa lapiseira aqui, ela é ótima porque ela é retrátil. Então, a gente não precisa ficar apontando. Ela é muito fácil de usar. Desliza muito fácil nos lábios. A gente consegue levar até aqui o cantinho. Consegue fazer o contorno do jeito que a gente gosta. Eu gosto de fazer o contorno um pouquinho pra fora, assim, da boca. Pra deixar aquela sensação de boca mais volumosa, sabe? Também é um produto que eu tenho levado pra todo lugar que eu vou. Porque eu realmente acho que o contorno da boca fica muito bonito com ele. Vale a pena investir aqui nesse lançamento, tá? Eu acho que é um produto legal até pra quem tem dificuldade também de fazer o contorno. E eu sei que muita gente não gosta, né? Fala, ah, eu não ligo. É um produto que eu não vejo muita graça. Experimente usar. Experimente fazer o contorno antes de aplicar o batom. Que você vai ver como a boca fica mais bonita. Como o batom fica mais bonito. Como ele fica mais desenhadinho, contornadinho. E aí você vai viciar. E nunca mais vai conseguir parar de usar. Que nem eu. Inclusive, quero comprar as outras cores de BT Lip Shape pra testar também, tá? Porque todas elas são lindíssimas. A Bruna arrasou. Bom, e você deve ter visto aqui, né? Que eu estou com uma maquiagem em tons de verde. Essa foi a grande surpresa do mês. Assim, mas disparado. Que foi o lançamento da paleta green da Nina Secrets. Eu soube dessa paleta aqui em dezembro. Durante um evento que eu fui. Um evento do curso da Nina que eu fiz em 2020. E nesse evento a Nina contou alguns spoilers. Alguns lançamentos pra gente. Entre os lançamentos, ela falou dessa paleta aqui. E quando ela falou que era verde. Eu pensei, hum, será que eu vou gostar? Porque verde é uma cor fria. E todas as vezes que eu fiz maquiagens em tons de verde. Eu não curti muito. Porque a minha pele é uma pele neutra com fundo quente. Então maquiagem com tons esverdeados. Normalmente não fica tão boa em mim. Porque é um tom que não me favorece tanto assim. Mas eu achei que a Nina, ela arrasou na escolha desses tons. Porque quando você olha, você vê que a gente até tem tonalidades aqui, ó. Que são mais escuras. Mas no geral, até o marrom, tá vendo? Não é um marrom tão escuro, tão pesado. E os tons de brilho são tons que eu não acho que também são tão frios. Eu acho que é uma paleta mais neutra. Então eu acredito que todo mundo consegue usar. Eu olho pra essa paleta, por exemplo, e é uma paleta que eu sinto vontade de usar. Quando eu coloquei ela na resenha que eu fiz, que eu também vou deixar aqui embaixo. Quando eu coloquei ela lado a lado com a paleta Orange, que é uma paleta bem quente. Que inclusive é a minha preferida. Eu já vi ali uma possibilidade de cores se abrindo. Que eu fiquei muito feliz. Então eu realmente acho que a Nina fez um lançamento assim, muito assertivo. Sabe? Porque todo mundo consegue usar. Todo mundo vai se dar bem. Dá pra fazer várias combinações. Dá pra usar, por exemplo, só os brilhos pra fazer uma maquiagem mais basiquinha. Só esse tom de verde. Só o tom de marrom. Ah, eu quero uma make marronzinha, basiquinha. Sei lá, pra ir trabalhar. Então você pega só um pouquinho do marrom. Passa só um pouquinho. Faz um esfumadinho, bem rente aqui. A raiz dos cílios mesmo. Uma coisa basiquinha. Passa esse brilhinho aqui, ó. Que é o mais clarinho de todos. Um pouquinho. Aí não. Eu quero uma coisa mais ousada. Aí você já joga bastante brilho. Assim, ó. E eu realmente me senti muito bem. Todas as vezes que eu usei essa paleta. Paleta da Nina, a gente sabe que tem qualidade. Eu sempre elogio. Pra mim, realmente. Estão ali entre as melhores paletas que a gente tem no mercado nacional. Vale muito a pena investir. Por mais que você não seja tão fã assim. De maquiagens coloridas. É o que eu falei. A partir do momento que você começa a colocar. Todas essas paletas lado a lado. Você começa a ter um arco-íris de possibilidades. Então você começa a poder brincar com cor verde. Com cor rosa. Com cor roxa. Com cor laranja. Com vários tons de marrom ali. E aí tem um preto. Tem um preto mais claro. Um preto mais escuro. Quando você olha pra todas as cores. Você realmente consegue brincar muito. E isso aqui tem uma pigmentação. Uma duração. De verdade. Você vai ficar o dia inteiro maquiada. Com a mesma intensidade. A mesma pigmentação. Então pra mim. Eu que gosto de maquiagem. Pra mim é um orgulho enorme. Saber que a gente tem uma paleta com essa qualidade. Vendida aqui. Sabe? No nosso mercado. De uma marca brasileira. Então eu acho de verdade que a Nina arrasou muito. E pra mim foi uma surpresa. Gostar tanto assim. Temos produtinho de cabelo sim. Aqui nos meus favoritos de março. E é também um produto que me deixou surpresa. Positivamente. Por quê? Porque eu estou falando desse olhinho de cabelo aqui. Da Mari Maria. Da linha dela de cabelo com a Ox. Eu confesso que eu comprei esse olhinho. Na pura empolgação. Quando ela lançou a linha Mari Maria Hair. Eu tava naquela febre. Naquele fervor ali. Naquele vício de cuidado no meu cabelo. Eu tenho vários vídeos aqui falando mais sobre o meu cabelo. Também vou deixar aqui embaixo pra você ver. Eu aprendi a cuidar do meu cabelo. Ano passado. Ano passado. Que eu realmente me dediquei a cuidar do meu cabelo. E eu aprendi a usar óleo. Eu não usava óleo no cabelo. E hoje eu também não sei viver sem. Eu passo de manhã. Eu passo a noite. Enfim. Toda hora eu pego ali um pouquinho. E vou passando. Porque faz muita diferença. Meu cabelo é outro. E um dos segredos é o óleo. Então quando eu vi que ela tinha lançado um óleo. Eu falei. Ah. Eu vou comprar um produto da linha dela. Eu vou comprar o óleo. Porque eu sei que é um produto que eu vou usar. Só que nessa época que ela lançou. Eu tava usando um outro olhinho. Que é aquele olhinho da Davines. E ele acabou. Eu fiquei arrasada. Quando ele acabou. Mas ele é muito caro. Ele é muito caro. E aí eu falei. Bom. Antes de comprar outros óleos. Que são mais acessíveis. Deixa eu usar esse da Mari. Porque eu lembro que quando chegou aqui. Eu passei um pouquinho dele. E eu não tinha gostado. Só que como agora eu não tenho escolha. Ou é esse óleo. Ou eu tenho que gastar dinheiro pra comprar outro. E aí. Né. A minha lua em Capricórnio. Todo o meu mapa. E as partes que eu tenho em Capricórnio. Que é fechado assim. Ó. Com dinheiro. Gritam. E aí. Então eu falei. Bom. Vamos prestar atenção aí. Vamos tentar dar uma atenção especial. Pra esse óleo. E aí eu comecei a gostar. Tanto que ó. Ele tá acabando agora. Então realmente. Eu usei ele. Vou usar até o final. Pra daí sim. Conhecer. Um outro óleo. Ele é bem legal. Se a gente pega só um pouquinho. O ideal mesmo. É você pegar dois pontizinhos. E aí você passa aqui na pontinha. Eu gosto de passar sempre assim ó. Eu passo aqui. Na ponta. Passo também na ponta da franja. Porque é um lugar que a gente tá mexendo bastante. E você percebe como ele fecha a cutícula do cabelo. Eu tenho cortado meu cabelo de seis em seis meses. E normalmente. Se eu não passasse óleo. Eu ia ficar com aquela ponta dupla. Assim sabe. Com o cabelo super pontudo. Com o cabelo feio. E eu achei que ele ajudou a segurar bastante. Sabe. Eu achei que fez bastante diferença. O cabelo não ficou com aquela impressão de mal cortado. De feio. De cabelo sem corte. Aliás. Então. Eu achei que ele cumpriu muito bem a função. Deu um brilho bonito. Ele selou bem ali as cutículas. Não formou ponta dupla. Então. É um óleo que vale a pena. Tem um preço legal. Não é tão caro. Então. Vale a pena. Aqui eu vi que ele tem várias vitaminas. Ele tem vitamina A. C. D. E. Tem ômega 3 e 6. Então. Ele tem vários benefícios aqui. Que vale a pena conhecer. A Ox. A gente sabe que é. Uma marca legal. Então. É um produto que também me surpreendeu. Porque eu não tinha gostado da primeira vez. E agora. Eu achei que sim. Vale a pena. Bom. Vamos lá falar do filme que eu assisti. Esse mês. Esse mês. Eu não consegui assistir muita coisa. Porque. Enfim. Foi um mês que passou. Que eu nem percebi. Eu passei uma semana só. Viajando. Graças a Deus. Eu voltei assim. Com tanto trabalho pra fazer. Que. Não deu tanto tempo de assistir. Tanta coisa assim. Mas. Eu assisti Duna. Parte 2. No cinema. E. Foi também. Um filme assim. Maravilhoso. Realmente. Tudo isso que as pessoas falam. Eu fui no cinema. Falando assim. Ah. Será que eu vou achar. Tudo isso. Assim. Será que eu vou. Entender. O filme. Porque eu assisti o primeiro. Assisti com a minha irmã. Que é uma grande fã. Do primeiro filme. Que também amou. O segundo filme. Eu assisti com ela. Eu lembro que eu gostei. Do primeiro filme. Gostei até mais. Do que eu achava que eu fosse gostar. Mas eu lembro que eu achei ele meio paradão. Assim. E tal. E depois eu não assisti mais. Eu nem lembrava. Muito dos detalhes. O primeiro filme. Vai situar a gente. Nesse universo. Nesse contexto todo de Duna. Por isso que ele é mais paradão. E aí ele vai falar sobre o Paul. Que é um jovem. Né. E o Paul. Ele vive. Ele é como se fosse o príncipe. Ele é filho do Lorde. Ali. Né. Que é tipo o governador. Do planeta. Só que a família dele sofre um atentado político. E era pra ele morrer. Então as pessoas na verdade acham que ele morreu. Isso tudo é no primeiro filme. Tá. Então não é nenhum spoiler. Porque afinal de contas. Eu estou falando de Duna parte 2. E aí. O segundo filme. Começa. Exatamente. Aonde terminou o primeiro. Ele decide ir atrás. Porque ele tem visões. Né. Então ele decide ir atrás dessa visão dele. Não vou entrar muito no detalhe de família. O que é família aqui. Ali. Por que ele tem essas visões. Isso não vai ficar complexo. Mas ele decide ir atrás dessas visões dele. E ele encontra os Freemen. Que são esse povo. Né. Que ele tinha ali. As visões. Quando ele encontra esse povo ali. No segundo filme. Ele percebe que ele se sente bem ali. Ele tá em casa. Né. Ele encontrou um lugar pra ficar. Ele também encontrou uma moça ali. Que gosta muito dele. Que ele gosta muito dela também. Ele tinha visões com ela também. Então ele meio que já sabia. Que ia rolar ali alguma coisa com ela. Só que ao mesmo tempo. Ele tá envolto de uma profecia. Como se ele fosse um messias. Né. Que vai salvar o planeta. E aí. Ele precisa decidir o que ele quer fazer. Se ele quer abraçar mesmo. Essa profecia. E ser esse messias. Pra esse povo. E correr atrás. Dessa libertação aí toda. Né. Então assumir esse papel. Ou então. Se ele quer ficar ali. Vivendo com aquele povo. Então essa é basicamente. A história do segundo filme. Só que o que eu gostei do segundo filme. É que a gente não tem assim. Um segundo de paz. Sabe. É ação atrás de ação. História atrás de história. Acontecimento atrás de acontecimento. Realmente é. Um caos. Sabe. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É zero parado. Então você realmente consegue entender tudo que tá acontecendo. É uma forma fácil. Não é tão difícil de você entender. Sabe. Porque eu achei o primeiro que às vezes tava um pouco difícil. Esse não. Esse você consegue entrar na história de uma forma muito fácil. Sabe. Então eu achei que os personagens são bem carismáticos ali. Você consegue identificar. Você consegue. Apesar de passar no futuro muito longe. Você consegue trazer alguns personagens. É. Pra nossa realidade. Pra época agora. Né. Que a gente tá vivendo. Então eu achei muito legal. Você consegue fazer algumas associações. Então eu achei bem mais legal. Nossa. Bem mais legal do que o primeiro filme. Vale muito a pena assistir. Esses foram os meus favoritos de março. Eu quero muito saber se você já usou esses produtos. Já viu o filme também. Deixa aqui pra mim o seu comentário. Lembra de se inscrever no canal. De clicar no sininho. E deixa o seu like. Se você ainda não deixou. Porque ele me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá. Tchau.